Pouca live muitas vezes mais Pouca live muitas vezes mais Pouca live muitas vezes mais É... Infelizmente estamos chegando nessa ideira Queria cantar duas horas aqui pra vocês A próxima vez será muito mais tempo Muito mais tempo, com certeza Antes eu sei uma pergunta, namorado Qual música vocês acham que tá faltando? Que... Que... Olha a mulher que ele sabe, ó É esse o corpo que vai enviar Só um pedido Vamos ali, vamos ali Quero muita energia, namorado O mundo brilhante só é mentir Fazer minha espitalia Lava de cor só embaixo da doca Chão que as roupas me acompanham Que tem que ir É... Indescritível Sensação Dão da composição na batida É uma que fala com calma Sem chegar ao longe Os velhos das cobras da sogra Pra além do horizonte Eu aprendi a fazer nesse iotei Montaram armadilha das rugas Do box O voxel é o que eu saio vivo Cheguei mais perto de achar um motivo É pra rua não ficar sem voz Jamais tá sós Espirito Santo RJ na porta Foca com gelo por favor Decolou, pousou, fechou Não sou do tipo que simpatizou Pra chegar ao tigo Porque eu vi a vida e o tempo pela janela Passam horas pra nós e anos na cela E eu só querendo ela Fugir pra qualquer lugar Uma praia abandonada Acabando a vida matri Alimento pra uns anos felizes E uma caravela pra gente escapar Uma firma milionária pra dinheiro Não tem mais problema Nessa merda de mundo vai É um bag do outro lado Pegar o maluco e o pai Descer a rua tranquilo Ouvindo tudo Traba sua pra favela Escolha se eu como Blackout Amanda É o comando mostrando a lei E a lua sendo a vela da noite bela Observado por multidões Enquanto o suor no olho cega E nós agora é o poder sem banca Sem passar pano E eu quero ver quem nega É Julio em São Paulo São Pedro tá forte Era o moça serviu Nilson congela O Brasa é nóis Foda-se o governo É nóis E a CJ é o crime delas Aquisição em um champanhe Progresso pra minha mãe Pro barraco que ela quis E eu ouvi dizer que só depende de mim Os doguem pela casa E as carni na panela Manda os cara fechar a noite às 5 ou às 4 Fica foda As 4 As 4 Então Estamos aqui Diretamente de Porto Alegre No show do Alegre Canal da Hats Kawan Fotógrafo Estamos aqui fazendo a frente Clicando muito Que câmera é essa ai? Essa aqui é uma T5i 50mm Tem aqui no bolso aqui ó Malandro 24,70 Pega o calibre da tia Pessoal bem equipado né? Assim que é bom A gente quer saber de vocês Se vocês curtiram o show Curti pra caralho Cantei com eles São meus brothers Primeiramente Teu nome? Meu brother Meu nome? Klaus Procura no Youtube Nossa Olha os trampos aí ó Olha os trampos Como vai chegar lá A vidro no fumei foi o primeiro né? Qual que é o fumei Grande sucesso aí Obrigado Minha pasta é muito jantada Obrigado Obrigado Funkin F daquele jeito Hahahaha